O terror dos modinhas Não quero dominar o mundo, mas primeiro me destacar na quebrada Me armar de papel e caneta expondo o sentimento e tá atacando macho No caminho rumo a vitória na busca incessante do pódio de ouro O foco é minha caminhada e fica feliz com a vitória do outro Eu quero contar só de placa o dinheiro e espécie quem tem mais tem dólar E malandro montar nos humildes quando o trobo nós ouviar que rebola Jamais vou esquecer de quem me ajudou e quem me estendeu a mão E se tudo der certo esse ano, vou estourar a porra do refrão Obrigado meu Deus por me guiar e por me abençoar Me pôr no caminho certo, aí família pode pá Meu sonho eu vou conquistar, se as minhas línguas vão falar com a falsidade eu tô esperto Não quero dominar o mundo, mas primeiro me destacar na quebrada Me armar de papel e caneta expondo o sentimento e tá atacando macho No caminho rumo a vitória na busca incessante do pódio de ouro O foco é minha caminhada e fica feliz com a vitória do outro Eu quero contar só de placa o dinheiro e espécie quem tem mais tem dólar E malandro montar nos humildes quando o trobo nós ouviar que rebola Jamais vou esquecer de quem me ajudou e quem me estendeu a mão E se tudo der certo esse ano, vou estourar a porra do refrão Obrigado meu Deus por me guiar e por me abençoar Me pôr no caminho certo, aí família pode pá Meu sonho eu vou conquistar, se as minhas línguas vão falar com a falsidade eu tô esperto DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Eu quero dominar o mundo, mas primeiro me destacar na quebrada Me armar de papel e caneta expondo o sentimento e tá atacando macho No caminho rumo a vitória na busca incessante do pódio de ouro